Oi, pessoal, tudo bem? Bem, boa noite para todo mundo que for chegando aqui na nossa página do Bazar Horizonte. Para quem não me conhece, eu sou a professora Fran Aluap. Estou transmitindo também, ao mesmo tempo, na minha página, Fran Aluap Milimar e no meu perfil pessoal. Se você estiver vendo ou pela minha página ou pelo meu perfil pessoal, provavelmente os seus comentários não aparecerão para mim. Então, eu não vou conseguir ler o seu comentário e te responder, tá? Assim que terminar a live, eu posso ir lá e verificar os comentários. Se você quer que eu te responda imediatamente, vem para a página do Bazar Horizonte. Aí sim, os seus comentários só vem aqui na tela e eu posso ler a sua dúvida, interagir com você aí do outro lado, tá bom? Hoje é dia... Eu estou perdida de que dia que é hoje? Deixa eu ver aqui, gente. Hoje é dia 9 de dezembro, agora são exatamente 20 horas e 3 minutos. E nós vamos confeccionar a última tendência em moda de acessórios. Se você não sabe do que eu estou falando, aqui está a peça. Ela se chama body chain, isso mesmo. Significa o quê? Body é corpo e chain são correntes. Isso está super, super na moda em acessórios. Você compra lá biju, joia. Mas nós, artesãs, não tem limite para a gente, não é mesmo? Para que limite? Quem tem limite é município. Então, a gente solta a criatividade e traz o acessório para o crochê. E aqui, gente, para dar esse efeito maravilhoso, eu utilizei o fio Encanto Slim da minha parceira Círculo Produtos. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, ele tem todo um caimento, porque esse fio, ele é 100% viscose. Esse fio é um fio maravilhoso. Se você não conhece, estou falando deste produtinho aqui. O fio Encanto Slim da Círculo. Ele possui diversas cores e você pode comprar a cor da sua preferência lá no site do Bazar Horizonte. Só lembrando a você que se você não sabe, o site é www.bazarhorizonte.com.br. Você vai comprar apenas um novelo e vai ter essa peça espetacular. Aí, você pode comprar um novelo de cada cor e fazer vários, né, gente? Aqui, ele não tá, assim, magnífico, maravilhoso como ele é, porque eu estou por cima do meu uniforme, tá? Mas, se você me segue lá no Instagram, provavelmente você viu um rios que eu fiz utilizando por cima de um vestido. E ficou assim, gente, de parar o trânsito, sério. Aonde eu passava no shopping, todo mundo ficou com torcicolo olhando pra peça. Então, se você aí, no final de ano, tá com uma roupinha, assim, bem básica. Ai, é só um vestido de uma cor só, que nem eu tava lá com um vestidinho básico preto. Tá com o seu body change e arrasa, só se joga. Aqui, vocês estão vendo na frente e aqui as costas, ó. Quem foi na Mega Artesanal e me viu, eu estava utilizando essa peça. Porém, eu utilizei ela de uma outra maneira, tá? Eu utilizei ela dobradinha ao meio e ficou como se fosse uma sainha aqui toda, tipo uma odalisca, sabe? Quem me viu, sabe do que eu tô falando, né? Então, agora, como vocês já viram a nossa peça. Vou pegar aqui outra cor do encanto. A cor prata, pra mostrar pra vocês. Eu vou aqui sentar na minha cadeira. Eu vou pedir pra vocês, quem puder, por favor, compartilha a nossa live nos grupos, pros amigos, no WhatsApp. Chama aquela amiga, chama aquela pessoa que queria muito aprender uma peça diferenciada pra arrasar agora nas festas de final de ano. Então, chama ela que ela vai gostar. Gente, vocês não têm noção. Pensa numa peça fácil de fazer. É mega. Você vai falar assim, ah, não acredito. Jura que é só isso? Pois é, só bastou eu tacar aqui a cabecinha pra funcionar e copiar a bijuteria e trazer pro crochê. É muito fácil. Oi, Gil, querida, tudo bem? Ivo Neuda, Marinês, sejam todas muito bem-vindas. Gente, eu vou sentar, tá? Porque eu sou uma senhora idosa. Não gosto de ficar em pé. Ai, vamos sentar. Tá um calor aqui. Tá calor aí onde você mora? Olha, tá aqui o cabelo pra cima, tá jogo, fia. Nesse coque, olha lá, cachorrinha minha. Faço esse coque aqui na minha cachorrinha. Estou igual a minha princesinha. Boa noite, Bete. Tudo bem, Silvana? Conceição, que lindo. Boa noite aqui de Mariana, Minas Gerais. Eu conheço Mariana. Ai, que cidade maravilhosa, Conceição. Uma delícia aí. Eu fui quando era adolescente pra Mariana, Congonhas. Congonhas? Ouro Preto. Uma delícia. Tudo lindo. Boa noite, Renata. Tudo bem? Então, gente, eu sei que muitas de vocês já compartilharam a live. Já sou muito grata a vocês, tá? E quem puder que for chegando, já compartilha também. Pra quem não vai fazer a peça comigo, compartilha que é mais fácil de você achar depois pra você reproduzir a peça. Vou deixar a live salva, tá bom? Tá muito calor, né? Alguém falou aqui que é Salvador, Marinês. Mas, bastante calor aqui também. Aqui tá 33. Tava 33 graus a última vez que eu olhei. Deixa eu ver agora quantos graus que tá aqui. Eu tô com tudo fechado. Baixou a temperatura. Agora, estamos com 29 graus. Bem gostosinho. Que bom, Conceição. Rafaela, boa noite. A Gil falou que tem algumas cores do fio Encanto. Ai, que ótimo. Esse aqui eu fiz com Encanto Slim. Mas, você pode fazer com Encanto normal, tá? Não vejo problemas. Oi, Pri. Querida, professora da Círcula, Priscila Berghauser, está aqui presente conosco. Que honra. Boa noite, meu amor. Até que enfim, fazendo essa peça, né? Acho que já tem mais de um ano que eu fiz essa peça, né, Pri? A Pri, ela é amiga dos bastidores, gente. Quando eu desenvolvi essa peça, eu acho que foi ano passado. Eu falei, Pri, olha isso. Eu falei, com ela e com a Diandra. Não sei se ela lembra. Falei, vou fazer. Então, a gente ficou meio assim. Eu falei, ah, não vou fazer. Foi passando, foi passando. Usei na mega. Pessoal adorou. E todo mundo ficou me pedindo por direct pra ensinar a peça. Então, eu falei, nossa, sério? Então, vamos levar, né? Já que vocês me pedem. O que vocês não me pedem que eu não faça? Só dá dinheiro, porque isso nem eu tenho. Então, gente, vamos ver. Aqui, a Cleusimar. Oi, lindo. A Cleo é de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Ai, que delícia de cidade. Oi, Dalva. Maravilhosa. Dalva é de Piracicaba, São Paulo. Piracicaba é próxima aqui de Montemor, Dalva. Vera Prudente. Boa noite. Conceição Cruz. Vou fazer pra mim. Faça. Faça que você vai adorar. Sabe aquela peça que você faz? Você assistiu no Netflix, série, novela? O que você quiser. É essa. Muito fácil, gente. A Sandra. Boa noite. Sou de Santa Ernestina, São Paulo. Não conheço essa cidade. Nunca ouvi falar, meu amor. Gostaria de conhecer. Gostaria de conhecer todo o Brasil. Simone, boa noite. Elizabeth, boa noite. A Simone aqui está bem quente. Acabei de tomar banho. Ô, Delícia. Eu vou tomar banho daqui a pouco. Terminando a live. Olha, temos uma vizinha aqui. A Maria do Carmo. Você mora em Campinas. Campinas são 32 quilômetros aproximadamente de distância aqui de Montemor. Ó, podemos marcar um encontrinho no shopping. Crochê tá junto. Ó, que delícia. Chama as amigas aí de Campinas e partiu crochetar, gente. A Marcia é de Santo André. Conceição, boa noite. Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. A Conceição pediu pra mostrar as costas. Mostrei, vou mostrar novamente. Segura um cadinho aí. Deixa eu ler os comentários que eu já mostro novamente, amor. A Mari. A Mari, lindo. Geni. Linda, amei. Sou de Cruz Alta. Rio Grande do Sul. Linda a peça. Vou anotar pra fazer depois. A Mari nesse alô. Olha, Alagoas, presente. Beijo pra Alagoas. A Maria Piancó disse. Anacleta, Cachoeiro de Itapemirim. Espírito Santo. Sou de Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Boa noite. Sou de Capital de São Paulo. A Selma. A Selma é de São Paulo. A Maria é de Penha. A Maria é auxiliadora linda. Gente, muito obrigada. Então, já estamos aqui, ó, com mais de 110 pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem chegou agora, vou me apresentar novamente, né? Porque só tô falando, interagindo. Eu sou a professora Fran Aluap. Sou parceira da Círculo. E tem um canal no YouTube, que era o antigo Mimo Mimar. Se você não me conhece, já fica o convite pra me seguir nas redes sociais. Então, me pediram pra mostrar as costas. Vou mostrar novamente. Eu tô com o uniforme aqui da firma, que eu amo. Então, eu tive que amarrar aqui pra ficar mais justinho, pra dar um caimento legal. Porque fica bacana você utilizar por cima de peças que sejam mais justas, tá? Pra ele ter esse movimento, ó. Tá vendo aqui, ó? Como que ele se movimenta? Então, olha as costas, gente. Não sei se ele tá certinho, porque eu coloquei um nozinho. Eu fiz um nó aqui na minha... No meu uniforme, ó. Coloquei ele aqui por dentro. E aí, ó. Ele segura o crochê. Então, deixa eu ajustar aqui, ó. Lá na Mega, quem me auxiliou a vestir, né? Colocar ele certinho por cima do uniforme foi a Luana. Tá, ó. Conforme você for andando, ó. Ele tem... Um balaco-baco. Fica bem interessante. A Cleusimer mostra como saia. Nossa, Cleusimer. Será que eu consigo, gente? Eu tenho que ensinar a vocês como que faz. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá aqui. Uns 12 minutos. Gente, eu vou arrancar ele ali pra mostrar como que eu fiz pra usar como saia. Pera aí. Vamos ver se eu consigo, ó. No ao vivo, né? Que nem o Faustão falava. Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos lá. Ó, deixa eu mostrar uma coisinha antes. Ele é como se fosse uma regatona. Tá vendo aqui, gente? Ó. Ele é como se fosse uma regatona. E eu fechei. Se você não quiser fechar, não precisa. Só que daí ele vai ficar solta. A parte da frente e da parte de trás. Tá? Então, vamos lá. Show! Amei! Parabéns! Ai, obrigada! Gente, olha só. Não tem que ver quantidade de nada. Eu encaixo a cabeça aqui. Encaixo o corpo aqui embaixo. E passo entre as correntes, tá? Então, deixa eu tirar aqui. Pra mostrar como saia. Eu não sei se eu vou conseguir colocar sozinha, gente. Vai enroscando aqui nos brincos. Olha só. Ixi! Vou ter que ir na frente do espelho pra desenroscar. Sai. Pronto. Tirei. Ah, eu usei dessa forma, né? Ó. Assim. Se você quiser, você pode usar dessa outra forma. Só que aí você tem que passar nessa circunferência. Vamos ver se eu consigo? E aí, você vai passar o braço pelo vão das correntes. Eu não sei se vai dar certo. Vou testar aqui, tá? Outro jeito de usar. Que é assim. A gente vai fazendo, né? Vai descobrindo coisas juntas. Então, aqui, ó. Vou passar. Essa parte vai ficar no meu ombro. Vamos ver se vai dar certo, gente. E eu ainda fiz esse topete gigante. Passando aqui no topete. Ó. Outra possibilidade. Dependendo do modelo de roupa que você estiver vestindo, né? Você pode deixar... Ó. Meu Deus. Eu não tinha provado assim, gente. Amei. Olha isso. Pensa. Quem usa decotão. Olha isso. Movimento. Tá dando pra ver, gente? Que legal. Movimento que tá essa peça. Não sei como tá nas costas. Vou descobrir com vocês agora. Ficou legal também, né? Ficou, né, gente? Legal desse jeito. Não tinha provado assim ainda, tá vendo? Uma peça super versátil. Você vai usar ela cada vez de um jeito. Nem eu sabia desse. Eu adorei, sério. Gostei mais assim, ó. Só enfiar o braço em qualquer vão, gente. Ó. Vou mudar a posição. Ó. Você enfia o braço no vão das correntinhas. Pronto. Nossa. Pá, pá, pá. Chique, né? Adorei. Ah, vou fazer mais. Agora, como saia. Vamos ver se eu consigo. Ó. Como saia do jeito que eu tô aqui, é só juntar essa bordinha com a outra bordinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer. Porque eu já vesti um lado, eu vou descer essa parte aqui, tá? Não sei se vai dar. Acho que não. Deu. Ó. Vou juntar as duas. Aí, eu tento deixar. Deixa eu colocar mais pra baixo vocês, pra vocês verem. Aqui, ó. Você tenta deixar essa parte com essas juntas. E aí, quem me viu na Mega, viu assim, ó. Você coloca por cima de uma sainha, ó. E dá-lhe a odalisca, ó. Meu amigo Matheus falou que achou que eu tava de odalisca lá na Mega. Faz assim, pode usar por cima de calça, de shorts. Eu usei por cima de calça, tá, gente? E mais uma outra forma. Vou mostrar pra vocês. Aí, se você tá, tipo, com uma mini saia... Isso eu provei agora, antes de começar a live. Eu vou descer essa parte... Para baixo. Deixa eu colocar mais pra baixo. Só que assim, ó. Pra mim, ficou um pouquinho largo, tá vendo? Eu teria que colocar um botãozinho aqui... Pra dar uma ajustada. Que daí, ele iria ficar paradinho aqui, assim, ó. E seria por cima de um... Tipo, uma mini saia. Ó. É outra maneira, tá, gente? Então, a nossa peça... Super diferente. Fala sério. Você já tinha visto algo assim no crochê? Eu não. E ó, aqui eu vejo muita coisa de crochê, gente. Ai, cansei. Ó. Então, você vai soltar... E deve ter, gente, outras maneiras de se usar. Ó. Acabei de pensar aqui. Será que daria certo usar assim, ó. Só como um colar? Ah, assim eu não gostei muito, não. Mas, você vai montando aí formas de usar, ó. Usar ela dobradinha, que nem eu usei de saia. Só que assim, ó. Tá com um vestido que seja desse modelo aqui, ciganinha. Coloca aqui, ó. E aí, você fica assim. Eu gosto de sacudir as franjas, gente. Não liga não, a doida. Oi, Francisca. Tudo bem? Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Adorei. Então, gente, ó. Eu vou ler o comentário de vocês. Mas, antes, eu quero dizer o material. Se você for fazer junto comigo, tá? Pra você correr aí, pegar no teu cantinho. Então, fio Encanto Slim é o que eu utilizei. E agulha de crochê de três milímetros, tá bom? A medida, cada pessoa vai fazer de acordo com a sua medida. Não tem como eu passar pra você. Olha, é X medida. Por quê? Quando eu fui... Essa peça eu fui criando, gente. Juro por Deus. Eu nunca vi nada parecido. Eu criei total. E é aquela coisa. Quando a gente vai criando, a gente vai provando, né? Então, eu não tenho outra peça. Eu só tenho essa. E... Eu fui fazendo e provando em mim. Então, como que eu fiz? Eu tirei como referência... A medida... Eu vi aqui a posição que era de uma alça de um sutiã... Para a outra alça. Aí, eu peguei, né? Vi aqui a distância. Só que eu queria que ficasse assim. Pra criar o efeito cascata. Então, eu vi essa medida. Fiz assim o quanto que eu queria franzir. E vi aqui mais ou menos. Ah, trinta centímetros. Aí, eu fui lá, fiz as correntinhas, fiz o teste e vi, tá? Se você quiser mais franzido... Você vai aumentar a quantidade de correntinhas. A gente não tem um número de correntes exatos, tá? E nem um número de centímetros. Você vai fazendo e vai verificando. Então, ó. Eu vou mostrar como é que eu faço pra vestir daquele modo que eu estava utilizando. Eu coloco essas tiras aqui, ó. Cada uma para um lado. Como eu falei pra vocês, ele não tem abertura. É uma coisa só. Aí, o que eu faço? Dobro assim no meio. Como eu tenho a minha costura aqui, porque eu falei pra vocês. Eu tinha deixado ele aberto. Olha a costurinha aqui. Eu tinha deixado ele aberto. Depois que eu resolvi costurar e unir, tá? Então, se você já fizer ele assim, costurado e unido, que nem o meu. Você vem aqui mais ou menos nessa referência. Da onde você fechou. Eu acho um vão assim. Segura. E vai lá embaixo. Ó, vou segurar aqui. Vem aqui embaixo, mais ou menos na metade. Passo a minha mão, ó. Aqui neste vão. Vou até lá em cima, só pra encontrar a outra parte que eu achei de medida, ó. Segura aqui. E vou do outro lado. Pra quê? Pra eu segurar aonde eu vou passar o meu corpo, minha cabeça. Passei aqui a primeira etapa, tá? Já passou a parte que vai ficar aqui em cima e a parte de baixo. Aí, a gente abre. Porque ele vai ficar aqui num regatão. Você vem com o teu braço aqui por baixo. Passa aqui um lado. Vai ajustando assim, ó. Saculejando. Vem do outro. Passa o braço. Desce aqui, ó. Se não tiver legal a medida, você põe mais corrente pra frente. Ou mais corrente pra trás. Tá bom? E aí, você vê se ficou de acordo com o que você quer, ó. Aqui, eu posso deixar ele bem assim, ó. Tipo, reta. Eu posso deixar ele bem aqui no meu ombro. Bem próximo ao pescoço. Que ele fica mais assim, ó. Bem aqui no meio. Tá vendo, ó? Ou deixo aqui, como é o que eu falei pra vocês. Tipo, onde era a alça do sutiã. Que daí, ele fica assim. Ok? Então, como eu falei. Vocês vão ver o quanto vocês querem este... Esse... Como chama? Caimento, né? Essa curvatura. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. Enquanto vocês pegam o fio de vocês. Tá? Deixa eu ver aqui certinho. Se alguém já tá com alguma dúvida, alguma coisa, antes da gente iniciar. Boa noite. Boa noite. Estou falando de Bauru. Oi, Neide. Tudo bem? Linda? Arrasou? É feito em duas partes. Uma parte só. Conceição. É bem fácil. Por isso que eu tô conversando com vocês até agora. Porque é muito fácil. Tá? Chique. Boa noite, Francisca. A Gil adorou. Conceição. Essa linha é maravilhosa. A Marinette falou. A Gil falou que viu e arrasou. Muito obrigada, Gil. A gente tirou fotinhas juntas. A Rosa, boa noite. Adorei. Vou fazer. A Sandra Lima disse. Mil e uma utilidades, né, Gil? Mil e uma formas de se utilizar. Eu fiz colar desse jeito. Ficou legal. A Marinette falou. Nossa, deve ter ficado lindo. Marinette, amei. Arrasou. Maria ficou lindo. Então, gente. Vamos começar? É muito fácil de fazer, tá? Eu vou virar a câmera. Boa noite. Que linha é essa? É o fio Encanto. Já vou apresentar melhor o fio, tá? Neuzete. A Suzana, boa noite. Abençoada. Amém. Adorei esta peça. Diferente, né? Legal. Eu gosto de coisa diferentona. Muito lindo. Parabéns. Ibiporã, Paraná. Beijos, Heloísa. Vou virar a câmera, tá, gente? Pra nós começarmos. Boa noite. Estou falando de Angatuba, São Paulo. A Maria Fátima. Um luxo. Sou de Fortaleza, Ceará. Adorei. Também pode fazer cor prata. Vou mostrar aqui algumas cores que eu tenho desse fio pra você ver que lindas. A Lídia. Amei, Fran. Então, gente. Vou virar a câmera, tá? Deixa eu achar o botãozinho. Eu achei. Então, vamos lá. Eu tenho aqui já uma miniatura adiantada. Vou mostrar os fios. Algumas possibilidades de cores do fio Encanto Slim. Eu fiz com Encanto Slim. Porém, como eu disse pra Gil, eu acho que com Encanto Normal também dá certo. Inclusive, vou pegar o Encanto Normal pra vocês verem cor também. Só um minutinho. E aí, vocês podem fazer a cor da preferência de vocês. Olha só. Encanto Slim. Essa cor aqui eu acho muito bonita. Essa cor é Camafel. Ela é a numeração 3201. É um tom de rosa, assim, ó. Muito bonito. Um rosa queimado. Maravilhoso. Tenho aqui esse que eu acho que é um off-white. É a cor 8176. Ele não é branco, tá? Ele é um tom de pérola. Pérola. Muito bonito. Pra fazer pro Réveillon, né? Pode usar qualquer cor, gente. Eu usei o dourado, o ouro. Ó. Tem no preto. A cor preta é 89,90. Esse aqui é o Green Erie. Esse verde 5203. Pra quem gosta dessa tonalidade. Olha que lindo. Um novelo só, Marinesa. E sobra. Pro meu tamanho, foi um novelo e sobrou, tá? É... Olha essa outra cor aqui do Encanto Slim. Prata. Pra quem gosta de prata. Ele está maravilhoso. Perfeito. Então, a cor prata, ela chama-se alumínio. É a numeração 8473. Oi, Gracema. Tudo bem? Boa noite. A Maria Fátima falou que fez uma bolsa com este fio. Amei trabalhar com ele. Supimpa. É demais. Bem supimpa. Glaucenia, apaixonada. Vou fazer. Pena que não tem a linha hoje. Amanhã vou comprar. Já vou fazer. Isso mesmo, Glaucenia. É rapidinho. Dá pra usar agora nas cestas do final de ano. Então, aqui, ó. Prata. Preto. Off-white. Rosa. Verde. Eu utilizei a cor ouro. Que é essa cor aqui. Esse é o Encanto Normal. A cor ouro é a 7577. Ó. Que é a que eu estou utilizando, né? Que eu fiz. Aí, eu tenho essa outra cor aqui do Encanto. Ó. Esse tom de azul. É a 2307. Um azul muito bonito. Eu amo azul, gente. Esse aqui tá maravilhoso. E... Tem aqui essa cor. Eu até deixei por último. Que pensa numa cor babadeira. Essa cor tá parecendo até com a Viva Magenta. Ela não é, tá? Ela chama-se Bordô. É a numeração 3794. Olha só. Que cor linda. Ah, eu tenho vermelho aqui. A Gil falou de vermelho. Eu tenho vermelho aberto. Vou mostrar pra vocês o vermelho. Ó. Encanto Normal. Cor Carmin, acho. É. Cor Carmin. 3528. Olha que perfeição. O brilho que tem, gente, é fenomenal. Aqui na câmera, vocês não conseguem perceber o brilho que ele tem, tá? Mas ele é muito brilhante. Bem viva as cores. Quem tem, quem já viu pessoalmente, sabe do que eu tô falando. Então, nós vamos utilizar o fio Encanto. E se você for fazer com Encanto Slim, será utilizado a agulha de 3 milímetros. Tá bom? Então, como eu falei pra vocês. A medida, você vai vendo aí em você. É bom que se você for pegar por encomenda, você tem acesso ao seu cliente. Pra você pegar e ver se tá dando o caimento certo, tá? Eu me baseei de uma altura aqui de um ombro ao outro, deixando uma curvatura. Tá? Como que a gente faz? Correntinha, gente. Sério. Correntinha, só isso, basicamente. E ponto alto. Então, vou pegar aqui o fio. Vou pegar o Encanto Normal, tá? Eu deixei ele com o nozinho aqui, gente, porque esse fio, ele é muito escorregadinho. Ó, vou pegar o Encanto Normal, então, eu vou mudar a minha agulha pra uma numeração maior. Deixa eu ver qual que o fio recomenda. O Encanto Normal recomenda agulhas de crochê de 3 a 3,5. Hum, e o Slim de 2 a 3. Eu usei a 3, então, aqui eu vou usar a de 3,5. Agulha de 3,5 milímetros com Encanto Normal, tá? Só pra gente ver como é que dá o aspecto. Então, eu começo fazendo aqui o nó Corridiço Normal. Coloco a agulha. E vou fazer aqui correntinhas, tá? Então, vamos lá. Uma, duas, três, não tem o número de correntinhas, vai fazendo. Só que assim, você tem que deixar... São cinco correntinhas aqui do início, e depois cinco correntinhas do final... Pra criar essa borda aqui, ó. Tá vendo essa borda? Foram feita... Essa borda foram cinco pontinhos altos de um lado... E cinco pontinhos altos do outro lado, tá? Então, você tem que pensar nisso só. Então, vai fazendo correntinha. Faz, 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 ó. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze... Quinze, dezesseis... Vinte... Vinte e cinco... Trinta e duas... Trinta e cinco... Trinta e cinco... Quarenta... Trinta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, vai. Fiz esse tantão aqui, ó, de correntinhas. Vamos supor que eu tivesse fazendo aqui pra esse manequim. Ia ser bem menos, né, gente? Mas, o que que eu faria? Ia vir aqui... E ver... Assim, ó. O quanto que eu quero de um ombro... Ao outro de curvatura. Seria isso aqui se eu tivesse fazendo pra esse manequim, tá? Essa seria a curvatura que eu queria. Se você quiser maior essa curvatura... Pode fazer. Só que daí ele vai cair aqui embaixo, a cascata. Então, eu fiz assim, uma curvatura tipo essa, tá? Você vai fazer aí as correntinhas e vai ver em você se tá ficando daquele jeito que eu falei, tá? Que nem eu vou virar aqui pra mostrar em você, em mim. Ó, fez as correntinhas. Tá aqui, né? Eu vim aqui, ó, e olhava. O meu, eu fiz com... 75. 75 correntinhas tem aqui, tá? Foram cinco aqui, cinco aqui, sessenta e cinco aqui. No fio Encanto Slim. Só pra vocês terem uma ideia. Mas, eu vinha e colocava aqui assim, ó. Tá? Esse aqui que eu encanto normal seria menos, porque você tá vendo que ele já tá dando aqui, ó. Vou puxar pra baixo. Já estaria dando mais ou menos a minha curvatura, ó. Teria que colocar só um pouquinho mais, tá? Ó a diferença do tamanho da corrente. Fio Encanto Normal e Encanto Slim. O Encanto Slim, ele fica mais delicado do que o Encanto Normal. Tá? Então, vamos voltar pra mesa. Fizemos aqui, então, as correntinhas até dar aquela medida que a gente quer que fique de caimento da nossa peça. Eu não preciso acrescentar mais correntinha nem nada pra fazer os pontos altos, tá? Mas, se fosse o caso, bastaria colocar mais algumas correntes pra gente voltar fazendo ponto alto. Então, vamos supor que, ai, deu certinho aqui, eu ainda vou agora voltar colocando os pontos altos. Então, eu faço aqui mais uma, duas correntinhas e entro na quarta correntinha. Então, eu tenho aqui, ó, uma, deixa eu deixar nítido. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu entro e faço um ponto alto. Já vou ficar com dois, tá? Porque aqui, como eu entrei na quarta correntinha, essas correntinhas do início, elas já formam o meu primeiro ponto alto. Já tenho duas. Vou colocar mais até ter cinco no total. Então, agora, três. Mais uma na próxima, quatro. Mais uma no próximo, cinco. Ó, ficou bem larguinha aqui. Poderia ser até com três ou com quatro no encanto normal, tá? No encanto slim, eu fiz com cinco. Ó, a largura, né? Que ele fica com cinco no encanto slim. E aqui, encanto normal. Tá? Fez aqui a primeira carreira de pontos altos. Você tem que saber quantas correntinhas que você fez aqui, tá? Pra você fazer a mesma quantidade. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou contar quantas que eu tenho pra fazer certinho. Porque primeiro eu vou fazendo em rosco no encanto. Eu vou fazendo e não conto, né? Eu vejo se deu ali a medida que eu preciso. Então, eu vou contar aqui, ó. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezesséis, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, de três, vinte e quatro. Vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, nove, trinta. Trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Trinta e cinco, porque eu tenho que deixar cinco que eu vou colocar de pontos altos aqui. Então, eu faço agora trinta e cinco correntinhas pra ter a mesma quantidade que eu tenho da carreira anterior. Então, vou fazer trinta e cinco correntinhas, tá? Se tiverem dúvidas, vão falando aí, por favor. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco. Tem a mesma quantidade de correntinhas que da carreira de baixo, tá? Tá aqui, ó. Então, a gente vem, não deixa enroladas essas correntinhas, tá? Você vem aqui, ó, deixa ela certinha. Conforme eu vou fazendo, normalmente, eu já vou segurando ela na posição certa, ó, pronto, aqui. Venho nessa correntinha que a gente iniciou. Aqui na pontinha do começo. Vou contar cinco pontos, tá, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco. Nessa daqui, eu entro e faço meu ponto alto. Opa, não escapa, não. Ó, venho aqui e faço meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou colocar um ponto alto em cada dos restantes, eu vou ficar com cinco. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ficou assim de um lado, correntinha, 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 e assim do outro lado. Tá, ó? Tá vendo aqui certinho como que ficou? Ainda tá no começo. Quer ver se tá bom o caimento? Vai lá em você, ó. Você tá aqui. Oi, amiga. Aí, você pega... Vê aqui, ó, que vai ficar no ombro. Vê o outro, vai ficar no outro ombro e vê se a curvatura ficou boa. Entenderam? Não tá nítido, né? Aqui, ó. Você vai ver assim se ficou a curvatura boa. Tá vendo? Se você fizer muito comprido, vai ficar assim, ó, gigantesco. Tem que ser mais ou menos pouca curvatura. Tá? Então, a gente vai voltar aqui e vamos continuar fazendo. Vamos subir com três correntinhas. Pera aí, que eu coloquei a posição errada aqui pra mim. Três correntinhas. Então, uma, duas, três. Viro. Aonde for ponto alto, eu vou colocar ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, no próximo, tá? Essa aqui corresponde a esse primeiro ponto alto. Eu vou no seguinte. Vou fazer aqui o segundo ponto alto. Depois, o terceiro. O quarto. E o quinto ponto alto. Ficou assim? A gente já sabe a quantidade de correntinhas que nós temos que fazer pra continuar mantendo o padrão. Então, nesse caso, que é uma peça menor, são trinta e cinco. Mas, lembra que eu falei que a minha, aqui eu mostrei pra vocês que eu tô usando aqui no começo? Eu fiz sessenta e cinco correntinhas. São cinco pontos altos de um lado, cinco pontos altos do outro. E sessenta e cinco no meio. Então, dá sessenta e cinco mais dez. Setenta e cinco correntinhas. Tá bom? E aí... Eu ia ver se eu tinha foto dele aqui, não consegui achar. Vou fazer, então, correntinhas de novo. No seu, se você estiver fazendo o mesmo tamanho que o meu, nesse caso aqui serão sessenta e cinco. Nesse, que é uma amostra, serão apenas trinta e cinco. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco. Tá vendo que conforme eu fui fazendo, eu fui segurando aqui, ó, com essa mão? Que daí, eu já laço aqui, ó, meu ponto pra fazer o ponto alto e só venho aqui, ó, desse lado e coloco. Não tem que ficar arrumando correntinha, não. Conforme eu vou fazendo, eu já vou segurando. E aqui, eu venho e coloco ponto alto em cima de ponto alto, ó. Bem fácil, né, gente? Uma mão com açúcar, vai. Mas faz que isso não tem, só pegando pronto. Ó, fez aqui, vai fazer a outra carreira. Então, sobe de novo, três correntinhas, vira a peça, pontinho alto em cima de pontinho alto. Vai continuar mantendo o padrão da quantidade de correntes. E aí, vocês vão seguir fazendo assim, muitas carreiras, tá? Muitas. O meu foram sessenta e duas carreiras. Aí, ó, tá assim por enquanto. Deixa eu mostrar aqui. De um lado tá assim, a gente só fez três por enquanto, ó. Do outro lado tá assim, ok? Fica desta forma. Você vai seguir aí longas carreiras, tá? Como eu falei pra vocês, o meu sessenta e duas carreiras. Aqui, ó, nessa amostra não tem número de carreira, porque é só uma amostra. Eu vou distanciar a câmera pra poder mostrar como é que ele tá direitinho. A gente começou aqui embaixo, tá vendo? O fiozinho aqui, ó, do início. Pera aí. Aqui o fiozinho do início. Fui trabalhando, ó. Tô deixando retinho aqui pra mostrar pra vocês. Fui trabalhando, tá vendo? É uma coisa só, tá, gente? Como que você vai saber quantas carreiras que você precisa fazer pra você ou pra sua cliente... Que é mais alta, que é mais baixa, que é plus size. Independente, tá? Do tamanho. Você vai fazendo carreiras. Faz, 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 faz bastante. Vai, faz. Aí, você pega aqui e dobra. Desse jeito. Aí, você vai ter algo desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Aqui vai ser a altura da peça. Aqui, ele fica aqui num regatão, lembra que eu falei pra vocês? Só que ele não fica reto assim no corpo. Ele vai ficar assim. Franzidinho. Criando esse efeito de cascata. E aí, você não vai ter costurado aqui nada. Você vai tá com o seu ponto aqui, ó, esperando pra começar a outra carreira. Pega tua cliente. Pega você. Gente, ele é muito magro, tá? Esse manequim é muito. Mas é só pra vocês poderem compreender, ó. Dobrou no meio. Pontinha com pontinha aqui embaixo. Desse lado também. Achou a metade. Aí, você faz assim, ó. Que nem eu falei. Entra no meio das correntinhas, ó. Vem aqui e coloca na cabeça. Tá vendo? Vai, puxa aqui no ombro. Vai ver aqui, ó. Se deu o comprimento que você precisa. Tá? Aqui ficou gigantesco. Mas é só pra vocês terem uma ideia de como que prova pra ver. Aí, ficou muito comprido? Desmancha. Só puxar o fio. Quer maior? Continua crescendo mais carreiras. Só que é interessante você ver se tá igual na frente e atrás o comprimento, tá? Ó. E aí, como eu falei pra vocês. Se você não quiser prender aqui embaixo pra ficar circular, tá? Ó, deixa eu abrir o bracinho dele aqui. Se você não quiser prender aqui embaixo pra não ficar assim circular, você pode deixar aberto. A pessoa só vai pôr assim, ó. Passou na cabeça e jogou no corpo, vai ficar caidão, assim, aberto. Só que daí não dá pra usar de todas aquelas maneiras que eu mostrei pra vocês. A não ser que você adapte, coloque um botãozinho aqui, no caso aqui por dentro, né? Pra pessoa poder abotuar aqui, ó. Coloca um botãozinho que nem nesse caso, dourado mesmo. Põe do outro lado, olha só. Eu vou fazer mais pra mim e vou adaptar assim com um botão. Acho que vai ficar melhor. Coloca outro botãozinho aqui, porque a pessoa vai poder usar assim, de diversas maneiras. Que nem eu falei pra vocês, quando eu usei na cintura, que ele tava largo. Se eu tivesse com o botãozinho, eu ia abotuar e pronto, ia dar certo. Entendeu? Não, Roseli, não é um colar. É como se fosse um colar, ele chama body chain. É uma corrente de corpo, tá? Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui no outro celular pra poder mostrar pra vocês. Porque é mais fácil pra eu mostrar pra quem for chegando, do que eu ficar levantando e virando a câmera todas as vezes, né? Ai, que legal. Saiu da minha sessão aqui, eu não consigo ter acesso. Pera aí que eu vou tentar mostrar no... É. No meu Instagram pra vocês. Hum. Ó. Pera aí que vai ficar nítido. Tá vendo, ó? Usa assim, ó. Por cima da roupa. Ó. Ele fica desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Você usa por cima da tua roupa. É como se fosse um colar, mas não é um colar. Chama-se body chain. Aí você fez aqui... Eu tava olhando os comentários aqui. A Priscila Ferreira pensou em você, Mari. A Lídia, que lindas. Obrigada, gente. Só um minutinho que eu vou tomar um golinho de água, tá? Lindo. Se tiverem com dúvida, já manda aqui pra mim que eu tô batendo o olho nos comentários, tá? Pra poder ver. Nenhuma dúvida? Muito lindo, lindíssima. Então, gente, você vai construir dessa maneira. O meu, como eu falei pra vocês, foram sessenta e duas carreiras no total. Então, isso significa que eu contei aqui da onde eu comecei a primeira carreira de pontos altos. Daí, eu fui pra próxima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Sessenta e duas carreiras, tá? E meu Instagram é Fran Aluap. Eu perdi quem que perguntou ali pra mim. Deixa eu mostrar pra você. Você vai me achar assim, ó. Fran Aluap. Esse aqui é o meu Instagram. Quem quiser me seguir, será muito bem-vindo. Aí, gente, se você quiser deixar aberto assim, você pode. Se você quiser fechar, que nem eu fechei, você vai fechar agora. Então, eu vou desmanchar essa última carreira, porque eu não vou continuar fazendo. Que vocês já entenderam como é simples. É só ponto alto e correntinha. Então, aqui, ó. Coloquei a agulha de novo. Dá pra fazer com a linha de seda? Conceição, eu não sei te dizer, porque eu nunca fiz nenhum trabalho com essa linha, tá? Eu sei que a Círculo tem o fio lisa, moda, mas eu nunca trabalhei pra ver se ele tem esse caimento que essa peça tem, utilizando o Encanto. Porque o fio Encanto, ele é um fio 100% viscose, né? Já o lisa, essas linhas que falam que é linha de seda, não é seda. A não ser que você esteja se referindo à linha de seda mesmo, tá? Porque aí é outros 500. Mas, normalmente, essas linhas de seda, entre aspas, por quê? Nada mais é do que plástico. Polipropileno é plástico, tá? Então, ele... Você... Como que você arremata? Você taca fogo e pronto. Ele derrete, selou, acabou. Esse aqui, você não taca fogo. Se você taca fogo, ele vira cinza. Porque é uma fibra natural. Ela é 100% viscose. Pra fazer o arremate desse fio, você precisa ter cola. Deixa eu pegar a cola aqui que eu utilizo. Essa colinha aqui que eu uso pra fazer arremate e selar o fio, tá bom? Que é diferente. Mas, você pode fazer o teste e ver se fica bom, tá? Depois, você me conta, porque eu não sei, sinceramente, te dizer se vai ter o mesmo balanço, o mesmo caimento que o fio Encanto. Tá, jóia? Alguma outra dúvida? Amei esse fio. Quantos novelos? A Jane perguntou. Eu usei menos de um novelo, tá? Lembrando que eu estou utilizando tamanho 36, tamanho PP. E vocês, aqui no início da live, a hora que terminar, você vai ver. Eu coloquei ele em diversas partes do meu corpo. Utilizei como regatão, vamos dizer assim, né? Que é o primeiro modo de uso. Como eu tô falando com vocês, eu vou virar aqui, tá, gente? Então, ó. Primeira forma de uso. Eu coloquei aqui como regatão. Aí, depois, eu usei de uma outra forma. Eu só girei ele. Ao invés de ficar assim, ele ficou assim. Assim, é horizontal. Depois, eu usei na vertical. Depois, eu coloquei como uma micro saia, tipo da lisca. Depois, eu coloquei como saia normal. Só que o que acontece? Pra mim, ele ficou, tipo, usando como saia. Essa parte fica na cintura depois, tá? Aí, ele ficou largo. Então, no caso, eu recomendo colocar o botãozinho, tá? Como eu falei pra vocês, quer deixar aberto? Aqui, ele iria ficar solto pra frente, solto pra trás, tá? Igual essa miniatura que eu tô fazendo aqui, mostrando pra vocês. Ele ficaria solto. Essa minha, eu uni, porque eu usei lá na Mega como mini saia, tá? Então, eu fechei pra ele ficar circular. Como que vai fazer pra fechar, se você for fazer fechado? Então, voltando aqui, a Jane perguntou quantos novelos. Eu usei menos de um, tá? Sobrou bastante, que inclusive, eu usei o restinho pra fazer isso aqui, fiz outras coisas. Então, sobra bastante, tá? Porque são só correntinhas e ponto alto. Então, vai bem pouquinho. Deixa eu ver se tem alguma outra dúvida. Antes da gente voltar aqui. Em tricô. Yara, não faça a mínima ideia. Vou ficar te devendo essa resposta, porque eu não sei fazer tricô. Sei, assim, o básico do básico, fazer ponto tricô, ponto meia. Só. E sofro pra colocar os pontos na agulha. Eu não sei fazer. Se no tricô, eu não... A não ser que você faça essa parte aqui no tricô, né? E aqui você faz em crochê as correntinhas e aqui tricô. Porque eu não sei no tricô um ponto, alguma coisa que a gente faça pra ficar assim, tá? Você que entende de tricô, se tiver, dá pra adaptar. Você usa a ideia, a lógica do que eu expliquei e transforma no tricô. Quantas correntinhas você pôs? A Miriam perguntou. No meu. Agulha de três milímetros, fio Encanto Slim. Cinco correntinhas aqui. Cinco correntinhas aqui, que é pra colocar os pontos altos. Aqui foram sessenta e cinco. Então, o total, setenta, mais duas que era pra subir pra formar o primeiro ponto alto entrando na quarta correntinha. Então, faz setenta, sessenta e cinco, setenta e cinco, setenta e seis, setenta e sete. Você faz pra ficar igualzinho ao meu, tá? Dá pra fazer a linha cedo, já respondi. Acho que é só, né, de dúvidas. Deixa eu ver se tem outras dúvidas. Tô fazendo a amostra com linha poliéster. Ah, legal, Marinês! Faz a amostra assim, às vezes até dá certo, tá? Gente, como eu falei pra vocês, eu criei essa peça, fiz essa e fiquei nessa, não fiz outras. Porque, assim, quando eu crio uma peça, eu gosto de pegar e elaborar com outros fios pra ver o caimento. Só que eu não tive tempo. Sinceramente, eu estou sem tempo pra ficar testando outros fios, tá? Mas vocês quiserem fazer pra testar, pode fazer. Depois vocês me contam, porque eu vou querer saber como que ficou. A Conceição falou, a linha Encanto Slim fica mais bonito, mais delicado. Fica. Eu também não gostei da amostra que eu fiz com Encanto Normal. Prefiro Encanto Slim. A Jane falou, valeu, obrigada, adorei. Por nada, qualquer dúvida pode perguntar. A Niura falou, sessenta e duas carreiras. Isso, carreiras são sessenta e duas. E as correntinhas, sessenta e cinco correntinhas aqui. Lembrando que tem que ter aqui e aqui cinco, cinco, pra pôr os pontos altos. Muito lindo, que lindo. Ok, obrigada. Tem o Encanto Prateado. Vai ficar lindo. Eu também tenho o Encanto aqui prateado. Ficaria lindo, ó. Jogar no preto, jogar no branco. Um vestido branco. Vai ficar coisa mais linda. Se vocês fizerem, vocês me mostrem, me marcam, tá, gente? Que eu vou adorar ver. Então, eu vou mostrar como que eu fiz pra fechar, tá? Vou virar vocês de novo. Segura, gente. Segura firme, que a gente vai rodar aqui a câmera. E pronto. Então, pra fechar, você pode fazer o quê? Ou corta esse fio e faz com a agulha de tapeçaria, ou você simplesmente faz assim. Vira aqui, vem pra cá, com a agulha de crochê aqui mesmo. Junta a pontinha de um lado com a pontinha do outro. Vem aqui neste primeiro ponto. Cadê aqui? Aqui, ó. Primeiro ponto tá aqui. Passo a agulha. Venho no primeiro ponto do outro lado. Que é nas correntinhas. Passo a agulha. Pego o fio que vem do novelo. Puxo por aqui. Puxo por aqui. E puxo por aqui. Ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto. Mesma coisa. Vem em cima do ponto aqui desse lado. Vou na parte de trás. Na cabecinha do ponto também. Pego o fio, puxo. E puxo, ó. Pontos baixíssimos. Vem aqui no próximo. No próximo. A mesma coisa. E a gente caminha só andando assim mesmo com os pontinhos baixíssimos. Que a gente já faz a união, tá? Ou se você quiser colocar na agulha de tapeçaria, se você achar mais fácil. Tanto faz. Ó, vou fazer o último aqui. Ponto baixíssimo. Puxa, puxa, puxa. Fez o último. Uma correntinha. Alonga um pouquinho esse fio. Vamos cortar. Puxa, puxou aqui. Lembre-se que você tem que selar esse fio, porque ele vai escorregar, tá? Então, nesse caso, pega uma agulha mais fininha. Esconde um pedacinho do fio aqui por dentro, tá? Esconde ele. Vai andar aqui um pedacinho. Depois, você vai colocar gotinha da cola pano. Porque esse fio... Deixa eu pegar o esquer... Ai, não tô com esquerda aqui, eu tenho fósforo. Deixa eu mostrar pra vocês o que acontece a gente pôr fogo nesse fio. Vamos ver se eu consigo mostrar. Ele vira pó, gente. Ele pega fogo. Ele não derrete, tá? Cadê a ponta do fio aqui? Porque ele parece, mas ele é diferente do fio de seda. Ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, né? Ó. Pegou fogo e... Tá vendo aqui, ó? A cinzinha que ficou no meu dedo aqui, eu espalhei. Ele pega fogo só, gente. Ele não... Não faz aquela bolotinha que um fio de seda faz, tá? Ó. Só queima. Então, pra selar, precisa usar cola pano. Tá joia? Aí, você faz sela desse lado. Aqui, ó. Já virou um regatão de um lado, tá vendo? Você vai fazer isso aqui do outro lado também, ó. Cata essa pontinha. Essa outra. Se esse pedaço que você deixou aqui do início der pra fazer já a costurinha, é perfeito. Senão, você amarra o fio e faz aqui, tá? Como aqui tem um pedacinho, você põe na agulha de tapeçaria e faz a mão, o alinhavo. E aí, a sua peça vai ficar uma coisa assim, ó. Eu falo uma coisa porque... É muito doida essa peça, mas ela fica muito bonita. Ó, ela fica assim, tá? Você pode utilizar dessa maneira o regatão de assim. Você pode usar ela de assim, passando isso aqui no seu pescoço. Aqui sai um braço, do outro lado sai outro braço. Isso aqui vai ficar na parte da cintura. Você pode descer e usar como uma mini saia por cima da sua saia. Você pode dobrar ela assim, ó. Uma ponta com a outra. Que eu falei que eu fiz como mini saia, gente. Foi assim, ó. Tá vendo, ó? Coloquei, tipo, cosco com cosco, pititica. E aí, ficou assim, tá? Ficou muito tecido ali, peraí. Mas vocês entenderam, né, ó? Fica assim. A cintura. E aí, com certeza, dá pra usar de outras maneiras, tá? Você vai enfiando o braço, passa a cabeça de um lado, passa a perna do outro. E você vai descobrir diversas formas diferentes de se utilizar. Por quanto posso vender? Conceição. Preço é algo muito pessoal, tá? O preço, ele varia muito de região pra região. E o quanto de dificuldade você vai achar na peça. O tamanho da peça. Se é um PP, se é um plus size. Vai depender do quanto você pagou no teu material. Quantas horas de trabalho tua. Essa peça, como eu falei no início da live, faz mais de um ano que eu desenvolvi. Eu não me recordo, eu não anotei quanto tempo eu levo pra confeccionar. Por quê? Eu calculo o preço das minhas peças na minha hora de trabalho. Então, eu tenho que ver quantas horas eu levo. Daí, eu calculo a minha mão de obra vezes a hora. E depois, eu acrescento o material, tá? Então, se eu te falar um preço aqui, eu vou tá chutando assim muito a cegas. Muito. Não tem como eu te dar nenhuma sugestão, sabe? Porque eu teria que ter uma ideia mesmo. E eu não lembro quanto tempo que eu levei pra fazer. Mas, aí, você faz esse cálculo, tá? Também depende do tipo de clientes que você tem. Tem clientes que pagam, que valem. Tem clientes que a gente, falta dar o negócio pra eles e eles não querem pagar. Então, vai mudar muito, tá bom? Deixa eu ver se vocês estão com alguma dúvida. Vou virar a câmera pra me despedir de vocês, porque eu já passei tudo certinho. E, enquanto eu vou lendo os comentários, se sobrou alguma dúvida de vocês... Deixa eu ver aqui. A Conceição perguntou o valor de venda. Vou ficar te devendo. Me desculpa, tá? Muito obrigada, minha querida. Adorei. Por nada, Conceição. Fico feliz que tenha gostado. Daí, se calcula certinho a hora, tá? Se eu não me engano, gente, no aplicativo da Círculo, Love Círculo, ele tem agora a calculadora de sugestão de preço pra vocês. Entra na Play Store ou na Apple Store do celular de vocês, baixa o aplicativo da Círculo, que chama-se Love Círculo. E lá deve ter algum lugar, que agora eu não me recordo, eu não tô no meu celular porque eu resetei ele. Mas tem lá um lugar que calcula o quanto você pode cobrar a tua peça. Porque lá você vai jogar já quanto você quer de sua hora, de mão de obra, quanto tempo você levou, o custo com material, nível de dificuldade, todas essas coisas, tá? É bem completinho. Então, fica a sugestão pra vocês aí, quando não tem ideia de como calcular ainda o preço. Alguma outra dúvida? Verdade? Aqui querem... É, Conceição. Eu tô falando. Às vezes, a gente sabe que aquele trabalho custa... Eu vou chutar um valor. Vale 150 reais. Vai ter gente que vai pagar sim, vai falar, quero dois. Vai ter gente que se oferecer por 100, por 50 reais, vai achar caro. Então, depende muito do tipo de cliente que você já tem, tá? E se a pessoa quiser de verdade, ela paga. Porque, convenhamos, crochê é algo de luxo. A pessoa compra se ela quer e se ela pode pagar, né? A Gil falou, ótima noite pra você, é um final de semana abençoado. Amém pra nós todos, né, Gil? Pra você também, pra todo mundo que tá aqui. A Rubia pediu pra eu repetir o meu Instagram. Rubia, vou colocar o link aqui, tá? É, Fran Aloap. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Eu não coloquei, deixa eu ver se coloquei. Vai aparecer pra você aqui o link do meu Instagram, tá? E também tem no cabeçalho da live, dá pra você ir lá e pegar certinho. Mas é Fran Aloap, o meu nome que você vai achar. Meu canal também no YouTube, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado bastante dessa peça. Eu amei fazer, utilizar. E, gente, o dia que eu usei no shopping foi o dia que eu levei meu celular pra assistência. Ah! Você vê as pessoas assim, ó. Gente, crochê tá muito na moda. Você entra nas lojas de departamento e você encontra vestidos de crochê com acabamento perfeito. Não, horrível. Mas a povo compra, tá super em alta. Então, quando você usa uma peça exclusiva, diferente, que não tem em loja de departamento, só vê assim, um zoião do povo. Fica muito legal. Usem, que vocês vão ver só. É legal, gente. Olha. É que eu passei rapidinho no shopping, mas eu tava vendo que ia ter gente chegando em mim perguntando onde que eu comprei. Falei o que fiz. Só que não vende. Só eu que faço. E agora vocês todas vão poder fazer também. Tá? Todo tipo de artesanato. Você já ensinou? Já ensinei. Terminamos a live agora. Meu amor, eu vou deixar salva. Assim que eu concluir aqui, você vai poder ver ela gravada, tá? No comecinho eu mostrei todas as formas que tem pra utilizar a peça. Já estou te seguindo. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, Conceição. Gente, então, olha só. Eu desejo a vocês uma noite abençoada. Que tenham um ótimo final de semana. Façam a peça, tá? Dandara falou. Te amo. Foi pra mim, meu amor? Eu acho que não. Acho que ela errou, né? Mas tudo bem. E eu desejo pra vocês um ótimo final de semana. Ah, ela falou pra outra. Pra colega dela que tá aqui. Então, um ótimo final de semana pra vocês. Façam a peça. Se vocês fizerem, me marca que eu vou adorar poder ver, tá? Qual fio que eu usei? Eu usei o fio Encanto Slim da Círculo, tá? Mostrei no início da live. Com barbante. Não vai ficar uma peça refinada. Vai ficar grotesco. Não vai ter esse caimento aqui se você usar barbante, ó. Sabe? Esse balangandã, ó. Esse brilho. Não vai ter. Você vai ter uma peça igual. Mas ela não vai ter a mesma qualidade. O mesmo brilho. O mesmo aspecto. Tá? Mas pra você fazer uma amostra aí. Tá calipal. Tá bom? Então, gente. Muito obrigada. Tô feliz que vocês gostaram. A Dandara tá falando te amo de novo. Eu acho que ela... Não sei o que tá acontecendo. Mas então tá joia. Muitíssima obrigada pela presença de todos vocês. Até breve nas nossas próximas lives. Tá bom? Oi, Dandara. Beijo pra todo mundo. Tchauzinho, gente.